É, não passa, tem que voltar de ré, aí, vai, voltei um pouco de ré lá, tá? Vamos ver se agora vai, joga bem veraninho, vagazinho, ali é uma pedra, é muito dura e alta, vai jogando a vez do matinho, tá ligando, vai ficar no embaixo, tá, godei, vamos ver, vamos ver aqui pra lá, ainda mesmo assim, ó, ô Jesus, não dá pra jogar mais, tá comigo, primeiro, ó lá, subiu, opa, Opa, devagarzinho, subiu na pedra, não é na pedra, é o chão, né, porque o chão é o seguinte, ele tem um declínio muito forte, tem que subir devagarzinho, né, não é pedra, é pedra de ponta, né, é o chão de pedra, que não tem como é isso, vamos embora, chega pra lá agora, é tipo aqui, ó, isso aqui é pedra, né, só que a outra era mais alta e era redonda também, mas tem que passar devagarzinho pra não forçar o eixo da carreira, só pedra, isso aqui veio um, é que o dinossauro caiu, derreteu as pedra, vamos encerrando aí.